Hey guys, how's it going? E hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial e mais uma vez a gente vai ter uma aula de preposição nesse caso agora são as prepositions of time usando aí o at, on e o in lembrando que a gente já teve aula de preposition e a gente vai ter uma série de aulas porque assim, não existe uma regra, sabe? Existe até, mas não são muito aplicáveis tem muito mais exceção então assim, a gente tem que ir descobrindo a gramática a gente tem que ir descobrindo essas preposições e prestando atenção nela quando tem uma regra, a gente precisa pegar ela mais a fundo para que as coisas façam sentido então assim, o que tiver de regra você pega mas fica muito atento às exceções também porque é algo importante quando nós estamos aprendendo preposição então assim, a gente vai no tempo adequado descobre um grupo de preposição como utilizar esse grupo depois a gente vai descobrir um outro grupo de preposição e assim a gente vai caminhando não adianta eu querer fazer uma aula só de preposição e tentar te ensinar todas as preposições do mundo em todas as situações, em todos os contextos porque sinceramente, vamos ser sinceros isso vai te desmotivar, vai te afastar e você não vai contextualizar porque o aprendizado precisa sempre ser contextualizado ou seja, ele precisa fazer parte do seu dia você precisa perceber onde você está usando onde você está aplicando, ok? então bora começar essa aula que ela está muito show lembrando que aqui você também tem atividade PDF você tem MP3 para você baixar lá no final da aula e aí você poder realmente praticar que também é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas o aprendizado precisa ser ativo ou seja, você não pode só ficar esperando o professor te dar o conteúdo e a coisa entrar dentro de você você precisa praticar, você precisa fazer os exercícios você precisa ouvir o áudio, você precisa repetir e aí sim você vai aprender então você precisa ser um estudante ativo de fato, um aprendiz ativo então bora começar aqui aí aqui eu trouxe uma frase só como exemplo we always play soccer on Mondays nós sempre jogamos futebol as segundas as segundas algumas pessoas traduzem como nas segundas eu acho que falando de português o certo é as segundas não tenho certeza, tá? e não me critiquem por eu errar o português o importante aqui é o inglês bora lá então então aqui a gente tem as preposições eu preparei esses charts aí pra você essa tabelinha e aí tem a preposição on, in, and at vamos lá então olha quando eu tô falando dias da semana como é o caso dessa frase que eu trouxe como exemplo então ó Monday Tuesday Oops Tuesday Wednesday e assim vai Thursday, Friday, Saturday se você não se lembra dos dias da semana tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino os dias da semana dá uma revisada lá então todas as vezes que eu estou lidando falando de dias da semana eu uso a preposição on então ele é pra dias da semana ok? vão ter mais casos e aí eu vou explicando pra você à medida que aparece eu coloquei aqui os principais os mais importantes o que de fato vai fazer a diferença pra você então todas as vezes que eu tô falando de data então aqui por exemplo on July 14th eu tô falando um dia do mês especificando estou sendo específico um dia do mês por exemplo o dia do meu aniversário que é June deixa eu colocar minúsculo June 4th 4 de junho então nesse caso eu uso também a preposição on quando você tá falando o dia do mês que você faz aniversário você vai usar o on ok? depois eu tô falando quando eu falo the weekend ou weekends o final de semana ou os finais de semana eu uso o on também tá? então não é o dia do final de semana apesar que ele também inclui nisso tá? eu tô falando o final de semana os finais de semana nesse caso o on também é utilizado agora esse aqui é um grupo tá? pra você perceber ele e depois eu vou te dar uma dicasinha importante que vai fazer diferença pra você depois eu tenho aqui o em e aqui quando eu estou falando é partes do dia do dia então por exemplo de manhã de tarde de noite no caso o evening vem com essa ideia de de noite também ou começar da noite alguma coisa nesse sentido eu uso o em e daqui a pouco tem uma exceção né? porque a noite que é o night não entra com em então é uma exceção a essa regra depois eu tenho meses ok? meses do ano eu uso o em também né? February March e assim vai adiante todos os meses do ano e quando eu estou falando de estação estações né? outono inverno verão primavera todos esses eu uso o 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 são estações eu também uso o em alright? e aí a gente entra no at bem, o at ele é usado para quando você está falando de horas né? four o'clock at seven pm at eight am então quando eu estou falando de hora especificando uma hora do dia eu vou usar o at depois eu tenho quando eu estou e aí é a exceção a regra né? que aí foi o caso que eu te falei no caso night eu não posso falar em ok? eu tenho que usar o at então assim essa é a regra básica que faz você entender todo o contexto uma dica que eu quero te dar que é algo importante que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte quando você está sendo específico específico você usa o at então você vai ver também quando eu estiver ensinando preposições de lugares por exemplo cidade, estado, país você vai ver que essa regra se aplica quando eu estou falando de algo específico por exemplo uma hora uma hora é algo muito específico então eu uso o at agora observa que quando eu falo mês ó mês january ele é uma coisa ampla qual dia do mês eu não estou falando qual dia do mês estou falando um mês então eu tenho um grupo muito amplo ali então por esse motivo eu uso o em agora quando eu estou falando um dia do mês aí eu vou usar o on ou seja o on ele é meio específico específico o em ele é amplo ele não é nada específico ele está falando um dia de janeiro não estou falando qual dia entende? quando eu estou falando qual dia do janeiro aí eu uso on quando eu estou falando uma hora do dia que é extremamente específico eu uso o at então mentaliza mais ou menos isso at é específico em é amplo é nada específico e on é mais ou menos específico então se você memorizar dessa forma se você ficar na dúvida você se pergunta gente estação do ano é amplo ou é específico? estação do ano é muito amplo então é em e aí você vai as coisas vão começar a fazer sentido para você então bora continuar aqui think complete the rule complete a regra we use with days of the week and date então qual é a preposição que nós usamos com dias da semana e datas comemorativas por exemplo natal qual é a preposição que a gente usa? on percebe que dia da semana não é muito específico e também não é amplo aí a gente utiliza o on ok? aqui eu tenho um pay attention box um watch out we use at with the word night ok? então night tem que ser o at não vai ser o em como é o caso do in the morning in afternoon e assim por diante ok? bora continuar porque aqui a gente tem os exercícios para compreensão e treino e aqui a dica que eu te dou é se você quiser dar pausa agora copia todas essas frases responde do jeito que você acha que é não se preocupe com acertar gente é com os erros que você vai aprender de fato você vai perceber os erros os erros gritam para a gente e aí você aprende de verdade então anota faz o que você acha que é o certo e aí você volta a dar play aqui no vídeo para você poder fazer a correção beleza? quanto que você vai fazer isso lembre-se de ser um estudante ativo vamos lá o primeiro já está feito I got the beach in summer ok? já é o exemplo da frase o espaço ali em branco eu coloquei o em porque summer é amplo está vendo? é muito amplo então é o em e aí the morning é amplo específico mais ou menos o que você acha? bora ver tudo bem quando você compara pela manhã comparado ao mês ao ano acaba sendo um pouco específico mas pela manhã ainda tem muitas horas pela manhã então a ideia ainda continua a mesma é uma coisa ampla ele poderia ser mais específico falando a hora exato que aí seria o at number two Robert goes swimming the weekend e aí the weekend a gente usa qual a preposição com ele lembra lá dos exemplos? um que é mais ou menos específico they have math Wednesday e quando a gente está falando dia da semana qual é a preposição que a gente usa? bora ver um também number four the birds in my garden sing night e aí quando eu estou falando da palavra night lembra que ela era uma exceção à regra? qual é a preposição? at é a exceção à regra our dance lesson is three o'clock e quando eu estou falando de hora hora é algo específico qual é a preposição? at at three o'clock number six alguma coisa? the afternoon I play video games with my friends e aí qual é a preposição que vai com the afternoon? in in the afternoon number seven my birthday is December 7th e aí quando eu falo uma data uma data que tem um um dia e um mês o dia e um mês qual é a preposição que eu uso? lembra da regrinha? bora ver? um então gente é isso a aula de hoje é mais rápida mais fácil porque a preposição principalmente essa não tem muito mistério eu espero que você tenha gostado lembre-se de baixar as atividades fazer porque lá tem as atividades tem correção tem um auge tem tudo para você praticar ok? so see you bye bye